Bom, para dar essa resposta eu precisaria dar uma longa explicação, mas de uma forma geral, mais objetiva, mais sintética, eu diria o seguinte, nós não podemos de uma forma indiscriminada, de uma forma generalizada, afirmar que pessoas autistas têm mais problemas alérgicos, nós não podemos afirmar que pessoas autistas têm mais problemas inflamatórios e nós não podemos afirmar que pessoas autistas têm mais problemas imunológicos. O que nós sabemos, e isso é um fato, é que existe um eixo chamado neuroendócrino imune, ou seja, o sistema nervoso central, o sistema endócrino, o sistema hormonal e o sistema imune apresentam interfaces entre si, esses sistemas eles se complementam, esses sistemas eles se influenciam, Portanto, nós podemos afirmar que dentro do transtorno do espectro do autismo, desse transtorno gigantesco que virou na verdade um balaio de gatos, porque a gente tem muitos autismos dentro desse transtorno do espectro do autismo, Então, nesse grupo gigantesco de condições, que é o transtorno do espectro do autismo, certamente existem subgrupos de indivíduos autistas que apresentam problemas inflamatórios, certamente existem subgrupos de indivíduos autistas que apresentam problemas imunológicos, e certamente existem subgrupos de indivíduos autistas que apresentam problemas alérgicos, Isso sim acima da população geral, neste subgrupo, não de uma forma geral no transtorno do espectro do autismo, portanto, o que eu digo é o seguinte, nós não devemos realizar uma investigação de uma forma indiscriminada para essas pessoas, ou seja, então, se você tem diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, você vai ter que fazer uma avaliação imunológica, isso não é verdade, tá certo? Quer dizer assim, isso tudo tem um custo, isso tudo tem um certo risco, porque você tem que coletar exame dessas crianças e tal, então isso não é verdade. Agora, o que é verdade? Se o seu filho autista apresenta fenômenos inflamatórios, se o seu filho autista apresenta fenômenos alérgicos ou fenômenos imunológicos, acima do que é esperado para aquela população naquela idade cronológica, com certeza o seu filho precisa fazer uma investigação específica. Eu vou dar um exemplo, uma criança em determinada idade, por exemplo, deve apresentar de 3 a 4 processos infecciosos febris por ano, seu filho tem 12, puxa, é claro, ele está totalmente fora da média, totalmente fora do que se espera, neste caso, o seu filho tem que ser submetido a uma investigação específica, para quê? Para a parte imunológica, para a parte infecciosa, é bem possível que além do autismo, ele tenha algum outro transtorno, talvez bioquímico, talvez imunológico, que justifique essa incidência tão alta de infecções virais, de infecções bacterianas, mas entendam pessoal, que são casos específicos, nós estamos a quilômetros de afirmar que o autismo é um transtorno que cursa com problemas imunológicos, nós estamos a quilômetros de afirmar que o autismo é um transtorno que cursa com problemas de maior taxa de infecção ou de alergia, mas em casos específicos, isso provavelmente é verdade.